Música Carro V10 agora aqui na Melvira Automóveis Porque quem quer um semi novo com parcelamento na nota promissória Vem pra Melvira Automóveis Aqui tem a maior variedade em estoque no pátio Com parcelamento na nota promissória Olha só a primeira oferta E tem pra você aqui na Melvira Automóveis Este Citroen C3 é um Picasso 1.6 câmbio automático Este é o modelo exclusivo O ano dele é 2015 Neste você vai dar 40% de entrada Que pode ser o seu semi novo na troca E o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC Nem Serasa Agora olha só este Citroen C3 é um 1.6 Ele é top Este é um 2011 Neste você vai dar uma entrada E o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC Nem Serasa Gostou? Liga agora pro telefone que está na sua tela Este telefone Este telefone é o telefone da Melvira Automóveis Que atende todo o estado catarinense Mais uma super oferta Citroen C4 Este é um hatch 1.6 Ele é completão Este é um 2012 Este dá parcelamento na nota promissória Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Este rebolçadeiro Step Away É um 1.6 Ele é completo É um 2012 E este também Você dá 40% de entrada E o restante faz parcelado Na nota promissória Sem consulta ao SPC Nem Serasa E o resto do telefone que está na nota promissória E o resto do telefone que está na nota promissória E o resto do telefone que está na nota promissória E o resto do telefone que está na nota promissória E o resto do telefone que está na nota promissória E o resto do telefone que está na nota promissória E o resto do telefone que está na nota promissória E o resto do telefone que está na nota promissória